Bom dia, olha aqui ó, a porta da minha cozinha, ó, aqui município de Cariacica, Espírito Santo. Ai, tá molhando tudo, socorro! Bem, agora mesmo eu ouvi ali uma pessoa falando no quarto, a gente tem que postar a realidade da gente. Então vamos postar a minha realidade. Vamos lá, ó, aqui é o meu chatunisco, enjoado que só. Esse aqui é o meu véi, fazendo a mamadeira dele, ó. Esse aqui é pro lado de fora do meu banheiro, ó, ó, pro lado de fora. Olha a porta dele, que linda, ó, a porta do banheiro. Ó, esse aqui tá o tempo de cair na nossa cabeça, tá escutando, Kwai? Ó, se cair na minha cabeça, se eu morrer, eu não vou poder postar nem as porcaria que eu posto. Tá entendendo? Agora vamos aqui dentro. Olha o banheiro, ó. Dá nem pra sentar no vaso, olha. Dá nem pra sentar no vaso. Ó, que tristeza. Não vou nem mostrar o vaso pra vocês, não, se eu só tô aí descosta. Olha, que lindo. Aqui, ó. Tô saindo da cozinha pra vir pra sala quarto. Sala quarto é porque aqui é a cama do meu véi, ó. Ó, olha aqui, ó. Olha aqui, olha. Presta atenção. Eu vou tentar puxar o zoom pra vocês, ó. Olha, vou baixar, hein, pra vocês olharem onde tá caindo a água. Ó. Ó, tirou agora nem a mesma água. Ó o tanto que já tá de água. Ó, a parede escorrendo, olha. Tá vendo? Olha. Tudo molhando. Chão, tudo molhado. Agora eu vou pro meu quarto. Ó. Aí, ó. Tá pingando aqui. Tá pingando aqui. Tá pingando aqui em cima do colchão, véi. Ó, caiu um pedacinho do guardaropa que já tava... Que não tinha nem porta mais, caiu um pedaço. Ó, tudo molhado. Tudo. Veja bem. Ó. Correndo um risco que só Deus. Ó, lá. Tá molhando. Tudo molhado, só Deus. E aqui estou eu. Ajuda aí. Dá uma força aí pros humildes. Os ricos, os ricos, os ricos, pode postar eles lá, coisa bonita. A gente não. A gente tem que postar aqui, ó. A pobreza, a humilhação da gente, ajuda a gente. Já que a gente ajuda tanto vocês com nossos vídeos. Mal deixa eu te ver. Tchau.